Hoje é uma receitinha de cookies de maçã e banana Pra comer, sai dessa lá, se inscreve no canal e se inscreve no canal do sininho E pelo que eu vi no meu livro, a gente começa com maçã e bananinha picada Eu fiz menos da receita, porque eu comi de rodelinha de banana, maçã, cortei Pus aveia, né gente, mexe bem até dar um ponto bom, né gente Era 4 colheres de aveia, só que eu só pus 3 pra esse tantinho que eu fiz, né Aí fecha, mistura bem, até formar uma massinha Formar uma massinha, unta a forma, não mostrei untando, porque a cozinha tava uma bagunça Untei aí esse pratinho, porque não vai dar muito biscoito E fiz biscoitos, uns 6 biscoitos E a Sarinha hoje apareceu no vídeo, uma das minhas babies E também, ao decorrer do vídeo, vai aparecer os priminhas, as priminhas, as irmãs da Sara Eu pus pra assar ali, né gente, no forninho Não sabia os graus, então, né gente Pra ela beber, um suquinho de uva Né gente, tá escrito que é 100% natural Mas, né gente, eu não acho que é tão natural assim, mas É gente, mas eu dei pra ela, uma vez ou outra, não tem problema Três biscoitinhos pra ela, ficou três ali pra mim Ela comeu, gente, e adorou Disse que gostou muito dos biscoitos, vou fazer Quinta-feira Que amanhã, né gente, pra ela levar pra escola Foi isso, beijo e tchau Tchau